O 20 de novembro significa que é a data onde se comemora o dia da consciência negra. É uma data super importante. Não é comemoração, é um dia de luta, é um dia de reflexão, de pensamento. Marcar a data da morte de Zumbi dos Palmares, um grande baluarte da resistência da população negra nesse país. Ser negro nesse país é um ato político. É se manter firme, forte, apesar de tudo e quase todas as questões serem contra você. Então, é uma data importante. Temos que nos lembrar de todos os que vieram antes de nós, todos os ancestrais, para que continuemos lutando todos os dias pela nossa liberdade. E a nossa última alforria é a educação. E a nossa última alforria é a educação. E a nossa última alforria é a educação.